E salve salve galera, bem vindo a mais um vídeo no canal, no episódio de hoje vamos ter Europa League E duas partidas de Joa Liga e mais uma de Europa League, então vai ser a verdadeira Essas duas partidas vai ser a verdadeira pra saber se a gente continua ou não na Europa League Então galera, antes de a gente iniciar nossas partidas, eu tenho uma coisa pra falar Eu tô vendendo 3 jogadores, 2 da base e 1, né, o jogador da vida real aí, né, que é o Martial Ele tá indo aí para o Inter de Milano por 40 milhões O Real Madrid chegou com proposta, eu pedi bem alto, que 30, né, obviamente, né, porque eu não vou reforçar a rival Apesar que Inter de Milano também é rival, mas não de país A ideal garantia seja tua proposta aqui, bom, e se ele vai, né Eu aceitei as 3 propostas, só que parece que ele vai pra mais cara E o nosso lateral direito do jogador da base, eu aceitei 2 propostas, mas tá em andamento aí Se ele for por o Sander, aí ele joga a Premier League ou a segunda divisão da Inglaterra Então ele vai continuar jogando futebol na Elite Eu tô trazendo esse lateral direito, não sei se ele vai vir, né Ele já cancelou uma proposta, mas tomando de novo e vou mandar até ele vir porque ele é muito bom O outro jogador que tá pra chegar é o Bombo Richarles A gente mandou 31, a gente vendeu o Martial por 40, sendo que a gente pegou ele no pré-impasses livre E a gente vendeu por 40 e o lucro do Martial a gente tá mandando tudo aqui no Richarles, que já aceitou Eu tô trazendo também o Lozano, que é pra repor no lugar de Delgado São essas diferenças aí quando a janela abrir que vão chegar Caso o lateral direito vim, eu vou ficar insistindo até ele vir Se ele não aceitar a proposta, eu vou lá pessoalmente Primeira partida do episódio, confronto contra o Rangers Valendo aí, né, uma possível aproximação dos líderes Time titular vai pra jogo mesmo cansado Fim bora Novidade, tem gol, partida do Braga, quero ouvir Guga saiu Chegou, nas costas da defesa, atenção Gol É o primeiro do jogo, tá 1 a 0 a rede balança Que bola enfiada, é praticamente meio gol E aí, concluiu bem Kanjin Lee Pabllo Maffeu Adams É pra fazer Bateu, olha o gol Gol Dois gols de vantagem no placar É tiro, porrada e bomba Olha o replay, que grande enfiada de bola na medida E olha que a marcação tava em cima Mas ainda tava precisando de um lance pra acordar Vão encaixando contra-ataque Bola bem enfiada Bola bem enfiada Perfeita enfiada, é só fazer Gol A um passo da vitória Já são 3 de vantagem Reta final do jogo, segundo tempo Sigo na partida, confronto contra o Cardes Time, dois, vai pra jogo Simbora Se retoma a posse, segue no ataque Enfia nas costas da marcação, quero ver Pra fazer, pra desempatar Gol Aberto o placar do clássico Festa da galera na arquibancada Martial O pessoal pede É pro Martial Bate Gol Martial Mandou a bola pro fundo do gol O Galho Ainda teve o toque do goleiro no caminho Terceira partida do episódio Essa partida aqui a gente vai com o time dois E Temos que ter Cuidado pra não dar ruim aqui Simbora É só mandar pro gol E o Atlético Bilbao Vem desse jeito pro jogo Atenção pra fazer e desempatar Gol De quem sabe De quem tem frieza Ele passa a frente no placar com esse gol Eles encaixaram um contra-ataque muito rápido A defesa tava desarrumada Até pra rolar a bola Bola pro Muni aí O Cafor Gol Ele tá apertado no lance Dividiu na área pra ficar com ela Ele vai descendo com opção Qualifiada Chegou Gol Um presentaço O goleiro Tava longe do gol Olha isso de novo Caio Fácil Fácil Não tinha como perder essa Aí fácil Ele desce pro ataque Na moral Perde a bola E o ataque morreu A ponta tá livre Pode cair pelo lado Quero ver Cruza Pra trás Vem perigo Gol De novo O terceiro No jogo Vamos dar uma olhada De novo no lance Foi um passe cruzado Pra trás Mais açucarado Apita o árbitro Pra festa Da minoria Três pontos Fora de casa Uma vitória magra Com muita superação Pra segurar o placar No final Guga Vale pelos três pontos Na liga E também pra dar confiança Pro grupo Quarta e última partida Do episódio Confronto de jogo De volta Contra o Ways Ways não né O Rangers E vamos lá Vim embora O Rangers Tem espaço Pra jogar Na beira do campo Espaço aberto Pênalti Pra tirar O empate Do placar Caiu Se sair o gol Eles vão ter que mostrar A reação logo Esse é o tal Do futebol E ele ainda Sai do lucro Porque não vem cartão O juiz Aliviou nessa Mas o lance Era claro Gol Substituição Pra outros Pega parcialmente O goleiro Tem rebote Ela sopra o abito Pênalti marcado Pênalti Vai pra bola Pra empatar O jogo Olha só Bola enfiada Gol Correram atrás E deixam Tudo igual No placar Olha aí o replay Guga Ninguém aguenta Tanta pressão Não O gol Foi consequência Direta Então é isso galera Chegamos no final De mais um episódio A gente está em décimo Com um jogo a menos A gente vai enfrentar O Atlético de Madrid No próximo episódio Vai ser um jogo Bem complicado O Atlético de Madrid Que é o Ué O Atlético de Madrid Que é isso A gente tem É Se o Atlético de Madrid Vencer Ele vai ultrapassar A gente Que a gente tem Um menos quatro De gols De saldo De gols Mas É É Mas Se Ele ganhar Ele tira E diminui O dele Então ele ultrapassa Então é isso né Se você chegou até aqui Se inscreve no canal Para não perder os próximos vídeos Agradeço a todos Que chegou até aqui Valeu Falou Até a próxima E eu fui I know you told your friend You're not okay